Agora a gente chegou no corredor das bases, que apareceu, olha quem tá comigo, aí a gente chegou nos corredores da base, é a hora que a gente pira, que a gente surta, porque meu Deus, olha isso aqui, gente, isso aqui é o que, olha essa base aqui, mulher, olha esse formato aqui, maravilhoso, gente, a minha ajudante é tão bonitinha, olha isso, é tão bom, a gente tá surtando nesse setor aqui de paletas, tá demais isso aqui, gente. Fala, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Primeiro vídeo do ano e que felicidade começar o ano já sim, mostrando produtinos novos pra vocês, tava super ansiosa pra vir aqui mostrar esse vídeo logo pra vocês e dizer que esse ano eu vou ficar demais aqui nos vídeos, tô me aprofundando bastante na maquiagem pra trazer mais coisas novas pra vocês e o primeiro passo foi fazer essa compra de novas maquiagens, de novos produtos, de novas marcas pra trazer aqui pra vocês. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, que a gente tenha um excelente 2020, que esse ano comece com tudo e que a gente corra atrás dos nossos sonhos e batalhamos por eles. Então é isso, hoje o vídeo é da 25 de março, como vocês viram aí anteriormente que eu fiz uma backstage bem básico de como foi na 25. E eu fui com a minha prima, ela me auxiliou e super vai ter um vídeo nosso se maquiando, eu com meus produtos e ela com os dela. Então é isso, bora pro vídeo que eu tô super ansiosa pra mostrar os produtos produtos pra vocês. Bom, primeiro, eu vou mostrar pra vocês os produtos de pele, de limpeza de pele. Como eu já falei muitas vezes pra vocês lá no e-stores, pra quem não me segue, segue lá no meu Instagram, que eu dou várias dicas no e-stores. E como eu falei pra vocês, eu tô muito viciada em limpeza de pele, em tratamento de pele, a pré-make também, eu tô curtindo bastante, a pele... aqui ó, aqui eu fiz uma pré-make, que vocês não estão entendendo. Eu usei mais produto de pré-make do que a própria maquiagem. Mas dá uma super, muito bonito na pele e vale super a pena, porque a pele agradece, né? A pele fica bem gostosa, bem mais bonita. E é isso, aí eu comprei dois produtos novos que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha usado. Ó, esse aqui é assim. Esse aqui é da Fina Serafina. Eu achei super linda essa embalagem. A embalagem também chama muito a atenção, né? Aí de limpeza de pele foi esses dois produtos, só comprei esses mesmo. Aí eu comprei um hidratante e um selo. Esse hidratante aqui da Bruna Tavares, que eu usei da minha prima, super gostei, senti um ácido super diferente na pele. Nunca tinha usado o produto da Bruna e gostei demais desse hidratante. A caixinha dela é assim, né? Os produtinhos delas são umas caixas super lindas. Eu super babo nos produtos da Bruna. Aí tem esse cero da Fenza, que é de água de coco. Ele tem um cheirinho super gostoso também, um ácido super gostoso, super leve. Dá uma diferença incrível na pele. E ele é bem fluidinho, bem liquidinho mesmo. Super gostei dele também, já testei. Inclusive, vou fazer um vídeo aqui de vocês testando as maquiagens que eu comprei, tá? Não foram todos os produtos que eu testei, foram só alguns mesmo. Mas eu vou vir com um vídeo testando as maquiagens com vocês. Aí, eu não comprei base, eu só comprei uma base. Porque eu tava ansiosa, eu tava curiosa na verdade, pra testar essa base da Fenza, que eu vejo bastante blogueiros usando. Ela é fluida, mas eu fui testar, gente, ela não é líquida. Ela é bem resistente, sabe? Bem consistente, ó. Então, ela super se adere na pele, super fácil. Mas eu vou vir testar com vocês também, pra falar o que eu achei dela. Porque eu só usei no vídeo que eu gravei com a minha prima. Então, depois eu venho contar pra vocês o que eu achei da base, tá? Ó, essa aqui. Base fluida Faces. Minha cor é o 02. Da Fenza também eu comprei esse corretivo cremoso. Gente, eu nunca usei corretivo cremoso na minha vida. Foi a primeira vez que eu comprei. E ele é ótimo pra delimitar a sobrancelha. Eu gosto demais de usar como... pra delimitar a sobrancelha. Super ótimo. Aí, eu comprei um pó banana, que vocês sabem que tá sendo o meu novo vício. Pó banana. É... e eu comprei também dessa mesma marca que eu comprei de produtinho de pele, que é a Bally Beauty. É... esse pozinho aqui. Pelo que eu vi, ele é bem fininho. E é assim que eu gosto, de pó fininho. E ele é bem clarinho, sabe? Não é escuro. O meu da Zenf hoje tá acabando, então eu preferi já comprar um pra deixar de reserva. Bom, comprei esse pozinho aqui também da... da Ruby Rose. Nunca usei pó compacto deles. Não testei ainda também, mas depois eu testo aqui com vocês. Ele parece ser bem fininho também. Vamos ver se é bom. Ó, esse primer também eu sei se eu ia falar pra vocês. Eu comprei esse primer da Miss Lari. Eu sempre usei primer da Ruby Rose. Aí depois eu troquei pra comprar esse aqui da L'Oreal, que eu amo. E eu falei, não, vou testar novas marcas. Porque a gente acaba sempre usando a mesma. É bom testar novos produtos, né? Aí eu comprei esse aqui da Miss Lari. Que ele hidrata, prepara pele e efeito soft focus com proteínas de arroz. Então eu também não testei... mentira, eu testei ele no vídeo com a minha prima. Aí lá e depois eu conto pra vocês o que eu achei dele. Pincéis, gente. Eu tava muito em busca de pincéis. Porque os meus... Eu ainda acho pouco. Ainda mais pra gente que quer se aprofundar na maquiagem. Ter que ter pincéis de boa qualidade. Aí eu comprei esse aqui, que eu não lembro qual é a marca dele. É Males. Nunca eu escutei falar dessa marca, mas eu achei ele super interessante. Pra gente fazer... espalhar o pó na cara. É bem mais fácil, bem mais prático. E ele é super lindo. Olha só esse cabinho. Que coisa mais linda. Eu amei ele. Também tem esse. Que é da... Sete... É Sete Colors. Eu acho que é isso. É. E aí eu vou colocar pra vocês aí o arroba deles. Mas, gente. Olha esse pincel. Que coisa mais linda. Eu uso ele pra blush. Eu me adaptei demais com ele pra blush. Achei uma graça. E aí eu também comprei esse aqui da Macrylan. Gente, os pincéis da Macrylan estão incríveis. Você passa no corredor da Macrylan, você fica tipo... Eu quero levar todos. Porque tá demais. Aí eu trouxe esse aqui. Pra poder fazer a finalização do blush. Fazer contorno. Passar a iluminadora. Ele tem mil e uma utilidades. Gosto bastante de espalhar a iluminadora com ele. E fazer um contorno bem leve, sabe? Demais esse aqui. E aí eu comprei um kit pra olho. Pros olhos. E eu tô apaixonada nesse kit deles. Já usei já. Que eu achei demais. Vou mostrar pra vocês aqui todos. Ó. Esses aqui são os pincéis. São seis pincéis. Esse aqui é o número um. Ele é ótimo pra você fazer o côncavo. Pra você poder tá suabilizando o côncavo. Depois eu vou fazer maquiagem com todos eles pra vocês. E aí tem o dois. Deixa eu ver o dois. Eita, cadê o dois? Esse aqui é o seis, gente. Esse aqui é o seis. Seis. Esse aqui é o cinco. Que é ótimo pra poder esfumar. Olha a sardinha dele, gente. Eles são ótimos, essas sardinhas. Já testei eles. Porque eu gostei demais. Aí tem o quatro. Que ele é um pouquinho mais gordo. Que aí você pode tá esfumando o olho completo. Esse aqui, gente. Eu achei super interessante. Que esse aqui é o três. Ele é bem fininho. Ele é gordinho, mas na ponta ele é bem fininho, né? Então você pode, você consegue vir direto no côncavo, ó. Achei super interessante. Não usei ele ainda. Vou testar também. Aí tem o dois. Que ele é um pouquinho mais gordinho. Ele também é bom pra esfumar. E esse aqui eu vou usar mais pra poder colocar, fazer iluminador. Porque eu acho ele muito grosso pros olhos. Mas a gente pode fazer um teste de como vai ser. Mas eu tô apaixonada por esses pincéis. Tanto que eu nem quero tirar da caixa. Dá até dor de tirar da caixa. Quando eu vou usar, eu tiro. Mas eu tô apaixonada por eles. Bom, de pincéis foram só esses que eu comprei. Aí eu vou mostrar um iluminador que eu comprei. Que eu super amei. Eu tô usando ele. Olha o brilho desse iluminador. Eu uso junto com o alçom do blush. Eu acho super interessante. Fica super lindo a pele. Que é esse aqui da Pink 21. Olha esse rosê que lindo. Amei demais. Achei super incrível. Dá um glow super interessante na pele. Ele tem várias cores. Ele tem bronze. E se não me engano tem um dourado também. Aí eu tava super na curiosidade de usar um iluminador em líquido. Porque eu nunca usei iluminador líquido. Falei, gente, eu preciso fazer um teste. E eu tinha visto que a Vult lançou. Aí eu falei, ah, vou pegar o da Vult, né? Só que quando eu cheguei lá, eu encontrei esse da SP Color. Que eu me apaixonei. Foi a Morar à Primeira Vista. Ele é uma cor linda, gente. Eu vou passar aqui na mão pra vocês verem. É uma cor linda. Linda, linda, linda. E aí você vai espalhando assim com a mão. Pode até ser com um pincel também. Olha que cor linda que ele fica. Você pode até jogar um pozinho por cima. Um iluminador em pó. Olha essa textura aqui. Ele não fica marcado. E fica com um glow super lindo na pele. Ele também tem três cores lá. Só que eu preferi o rosê. Porque eu tô numa vibe bem rosê na pele agora. Tô amando. E eu tô louca pra testar ele na pele. Que eu não testei ainda. Lindo, né? Aí eu comprei o rímel também da Fenza. Eu tava precisando de um rímel novo. E eu encontrei esse daqui. Que é a Máscara Una. Máscara Una. Eu achei ela bem grossa. Eu queria uma bem grossona assim mesmo. Pra deixar os cílios bem pá. E aí eu porque eu tava com um fino, né? Tem um fino aqui que deixa assim mais sutil. E esse aqui deixa os cílios super... Pá. Gostei de testar ele também. Inclusive no vídeo que eu fiz com a minha prima. Que vai ir amanhã, sexta-feira, no ar. Aí, chegando lá. A primeira coisa que eu vi foi essa toalha demaquilante. Eu vejo muitas meninas usando e eu nunca testei. Aí eu fiquei super curiosa. Não usei ainda. Não testei. Eu quero testar com vocês. Porque nem eu sei como usa. Ela é assim. E aí tem as instruções na caixinha. Mostrando como é que usa a toalha. Então, vou fazer o mini vídeo lá no Instagram. Pra vocês verem comigo como que usa, tá? Porque eu também nunca usei essas toalhinhas. E eu achei super interessante. Dá pra estar usando mais de uma vez. Então, isso aqui é o legal. Que você pode lavar e depois usar de novo. Agora, a gente veio pra parte que a gente mais ama. Sombra. Sombra. Gente, aquele lugar tava cheio de sombra incrível. E aí eu queria sombras diferentes. Pra fazer vídeos diferentes pra vocês. Então, eu falei, gente, eu preciso de sombra diferente. Porque eu tenho sombras muito clichês, né? Vamos dizer assim. E eu falei, ah, eu vou ter que carnaval chegando. Então, eu quero algo mais diferente pra fazer pra elas. E aí, eu vou começar com essa aqui. Da Luda Hanna Makeup. Que eu fiquei tipo, uou! Olha essas cores. Estão super pigmentadas. Olha esse amarelo aqui. Olha isso. Ai. Olha esse rosa. Gente, olha isso aqui. Olha esse azulzinho bem marinho. Gostei demais das cores. São super pigmentadas. E eu já quero fazer vídeo de sombras com você, gente. Já quero. Já quero. Aí eu peguei uma mais simplesinha, mais rosê. Porque eu gosto dessas paletas rosêzinhas. Mais básicas pra fazer pro dia a dia, né? E olha essa paletinha que linda, gente. Essa aqui é da New Face. São cores cintilantes e opacas. Então, isso que me chamou bastante atenção. Tem uma mistura aqui de cores. Achei super linda essa paletinha. E depois eu faço vídeo pra vocês com todas elas, tá? Aí, eu estava na prateleira da Playboy. E de repente eu encontro o quê? Gente, olha essa paleta aqui demais da Playboy. Incrível. Fora as cores também, que eu gostei demais, ó. São cores bem, bem vibrantes. Eu nem tinha ido o plastiquinho ainda. Porque eu ainda não testei. Mas eu gostei demais das cores e a embalagem. Então, isso super me chamou a atenção. E aí, tem essa aqui, a última. Que é da Pop. Eu comecei a seguir eles esses dias no Instagram. Eu super gostei das paletinhas deles. Gente, olha essas cores. Que lindas. Lindas demais. Olha esses tons vermelhos, meio alaranjado. Com verde. E um rosinha no meio. Gostei muito. Achei super diferente. E eu falei que era a última paleta, né? Mas não é. Agora que eu lembrei que não são as últimas paletas. Olha, essa aqui eu vou mostrar pra vocês. Não é por nada não. Mas quando eu vi, eu falei. Preciso levar a Deus. Preciso. Carnaval chegando. Vai ser aquela maquiagem. E olha essa paleta da Zanf, gente. Olha isso aqui. Me diz. Isso aqui é neon. Neon. São cores neon. Olha esse laranja. Aí tem o amarelo. Tem o tom mostarda. E aí, pra completar... E aí, você vai cozer tudo assim, sujo. E aí, pra completar, eu comprei essa aqui da Zanf também. Que ela é de glitter. Olha isso aqui, gente. Me diz se não é pra arrasar no carnaval. Arrasar demais essas paletas da Zanf. Eu achei super... E é super facinha, gente. Carregadas por pequenininhas. E são de variedades diferentes. Então, eu gostei demais dessas paletinhas vibes. Aí, eu comprei uma paleta de iluminador da Mahalve. E eu cheguei aqui e tinha uma quebrada, gente. Isso mesmo. Só que ainda vou dar um jeito nela, porque... Não estou afim de ficar com ela quebrada, porque ela é linda. Eu nem vou levantar muito, porque eu tenho medo de derrubar. Mas, ó. É rosê, dourada e bronze. Olha isso. Não dá muita dó? Dá uma dó de olhar pra ela, gente. Eu vou dar um jeito nela, eu juro. É linda. Linda demais. Da Mahalve. E aí, pra finalizar, quando eu estava na fila do caixa, eu encontrei essas duas lindezas aqui. Olha, esses dois cílios. Que eu achei uma gracinha. Super fofos. Achei demais. Eu falei, não, eu vou levar dois. Porque agora eu tô na louca de cílios postiços. Coisa que eu não fazia era usar cílios postiços. E agora eu tô super na vibe de usar. Aí eu aproveitei e comprei uma colinha. Que essa aqui é da Super Strong. Dizem que ela é muito boa. Eu tava usando essa aqui da... Da... Dessa daqui, que eu não sei a marca. Eu não sei falar a marca. Da Kiss, eu acho. By Kiss. Tava usando com ela. Mas aí, eu falei uma meia de coisa daqui. E eu vou usar. Bom, gente. Essas foram minhas comprinhas da minha 5 de março. Eu espero que vocês tenham gostado. Confesso que eu tô muito ansiosa. Pra fazer o vídeo. Testando as maquiagens pra vocês. Na próxima semana vai ter esse vídeo. Que eu já vou gravar. No final de semana. Pra deixar prontinho pra vocês. E já jogar pro ar, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí. Fala o que vocês acharam do vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim. Que tipo de vídeo vocês querem aqui. Compartilha. Se inscreva. E me sigam lá nas redes sociais. Não esquece. Que lá eu tô fazendo bastante conteúdo de maquiagem por Instagram. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.